Aqui se pratica tiro com arco. Meu nome é Rubens Severiano Loureiro. Eu sou presidente e fundador da Arqueria Rio Preto e também participo do Clube dos 25, que é esse espaço onde a gente está, onde eu sou diretor do departamento de Arco e Flecha. Minha paixão pelo Arco e Flecha eu trago desde a infância. A gente brincava a fazer arquinhos de bambu e etc. Mas aqui, nesse espaço aqui de Rio Preto, eu que fui o criador aqui da Arqueria, comecei aqui em 2006, em dezembro de 2006. Então estamos aqui há praticamente 10 anos já. Nós aqui praticamos basicamente duas modalidades de tiro, que é o tiro indoor, que é nesse espaço que nós estamos aqui nesse momento. A outra modalidade que a gente pratica aqui é o tiro outdoor, que é dado no campo de futebol, que fica aqui ao lado, onde o tiro, que é a mesma modalidade do tiro olímpico, que é praticado na Olimpíada, o tiro é dado a 70 metros de distância. Aqui em Rio Preto nós temos mais ou menos de 40 a 50 praticantes, que comparecem aqui. Aqui a gente trabalha nesse esporte de terça e quinta à noite e de sábado de manhã. Como é um esporte amador, todo mundo trabalha, todo mundo tem suas atividades normais. E nesses dias que eu disse, é que as pessoas vêm para cá para praticar e aprimorar a técnica e poder atirar. O tiro com arco, muitas pessoas eu já ouvi falar que dizem que é um esporte muito caro. Ele, na verdade, não é um esporte barato. É um arco de competição, um arco escola, como esses que os meninos estão atirando aqui, ele custa aí na faixa de R$ 400, R$ 500. E um arco de competição, que é um arco completo, que vai custar aí de R$ 2.500 a R$ 3.000, completo, com todos os acessórios. O tiro com arco também, ele é uma atividade que ajuda em todo o processo da vida do arqueiro. Nós temos relato aqui de mães de crianças que já passaram por aqui e que relatam que as crianças melhoraram muito o desempenho na escola depois de praticar o tiro com arco. Então, quem quiser praticar, é só aparecer por aqui, faz essa aula gratuita que eu falei, toma contato com o esporte, vê como é que funciona e, é claro que essa aula é sem compromisso, se a pessoa depois quiser, faz a matrícula e começa, então, a praticar. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto